Vamo ali, vamo ali, vamo ali, vamo ali. Para o carro aí. Bom, mano. É... Já é tarde da noite, irmão, e... É preciso fazer alguma coisa, velho. É, o plano tá aqui, tá ligado, mano? Só tá nois, mano. E só tá nois, tá ligado? Então... Mano, é... Uma hora já? Meia-noite... Meia-noite e dezesseis, mano. Tá ligado? Já, quer dizer, madrugada já. E, mano... Eu fiquei de ir na ponte, tá ligado, mano? E eu não vou esperar ficar de dia pra ir naquele lugar, não, mano. Vai ter que ser à noite, mano. Por quê? Porque se ela estiver lá... Se as horas ela pode ser que esteja descansando, dormindo, tá ligado? Então, nós pega ela lá à noite. Porque de dia... Ela não vai ficar lá de dia, né, mano? Tá ligado? Entendeu? Você não vai, irmão, mano. Mano, eu tenho que ir, velho. Sozinho você não vai. Irmão, você tem que... Eu vou mentir, sozinho você não vai. Mano, você tem que... Sozinho você não vai, é muito mentira, irmão. Irmão, você tá cansado, velho. Vai descansar. Eu não tô cansado, irmão. Eu nunca vou descansar enquanto eu não achar ela, mano. Mano, você não dormiu nada, cara. Eu não dormi, eu não tomei banho, eu não fiz nada, mano. Eu não vou descansar enquanto eu não achar ela. Mano, você já... Ó, você já viu os seus olhos, como tá, mano? Eu não quero saber. Vamos achar... Agora, minha mala ali, ó. Minha mala não foi nem desfeita, minha roupa tá tudo aqui dentro. Ó, aqui, pega a perna, vamos ver o que você vê aí. Eu sou o pessoal, irmão. Não, beleza, irmão. Eu acredito. Eu não tenho tempo pra nada, mano. Olha ali. Tá tudo minha roupa, tá tudo aqui. Vamos lá, cara, eu vou ir com você. Tá. Você... Mas vai na ponte. Você pode até ir comigo, mano. Mas você vai se controlar, mano. Mano, lá é perigoso. Eu vou ir junto contigo. Mano, mas eu tenho um porrete no carro, mano. Tá ligado? Depois eu pego um porrete ali. Eu tenho que levar alguma arma branca também. Um porrete não vai fazer nada. Vou levar uma faca e levar alguma coisa, porque lá é cheio de... Ui. De isso, cara. Que bom, família. Mano, quero dizer que isso logo, logo vai acabar, tá ligado, família? Logo, logo vai acabar. Eu tô triste pra caralho com isso, tá ligado, mano? Porque é como eu já falei antes. Além de ser namorada do Tuba, ela é da nossa equipe, tá ligado, mano? E nós se preocupamos uns com os outros, tá ligado? Muita coisa acontecendo, cara. Muita coisa acontecendo. Tipo, mano. E isso é uma coisa que nós não pode esperar pra amanhã, tá ligado, mano? Não pode jogar tempo fora, vamos embora. Não posso esperar pra amanhã. E, mano... Vamos lá. Então, vamos, mano. Ela não vai estar pra cá, não, pai. Não sei, eu vou entrar com o carro e tudo lá, mano. Tá farol alto. Tá farol alto. Ela vai escutar o ronco do carro, mano. Ela vai fugir. Ela conhece já. Não, mano. Ela não vai perceber. Meu Deus. Mano, isso aqui é um dos lugares que, da outra vez que ela ficou mal, ela veio aqui, tá ligado, mano? Sim. A última vez que ela ficou mal, a gente encontrou ela aqui. Que você foi pra Londrina a primeira vez, que foi junto com o Juan lá, porque tava com o jeito de fumar. É, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo. Pate o farol lá. Tem alguém ali? Tem gente de ouvido aí? Aí, pai. Aí. Vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Para o carro aí. Bora, bora, bora. Vai. Nossa, poça. Gabs? Gabs? Mano. Você não viu uma menina baixinha por aqui, cara? Uma baixinha, uma moreninha. Uma moreninha baixinha? Aí, o gordinho. Não? Não? Desculpa, não escutei. Não? Puta, ela tá desaparecida, mano. Minha namorada, tá ligado? Eu vim procurar ela por aqui, porque eu não sei, vai saber se, tipo, veio dormir pra cá, tá ligado? Já tá sumida, já faz uns dois dias, mais ou menos, e ninguém tem informação dela, tá ligado? Não vi, mano. Mas não apareceu nenhum dia, nada aí? Mas faz dia que nós fico aí, eu não vi, é? Não viu? Beleza, então. Boa noite, chefe. Nada. O cara falou que tem dias que tá aí e não viu nada. O show tá com sede, já. Nada? Nada, pô. Tem uns pessoal ali também vão dormir. Onde é que essa mulher tá, mano? Puta merda, mano. Você falou com o cara, tá ligado, galera? Mas, pelo que parece, ele falou que tem dias que mora aí e não viu ninguém assim, não. Pai. Pai. E se esse cara também estiver mentindo pra nós, mano? Acho que não, tá, né, cara? Se esse cara estiver falando e ele falou que tem dias que ele mora aí. E se ela tiver passado por aí e ele tá mentindo pra nós? E se ele estiver envolvido com alguma coisa com ela? Parava pra pensar. Vamos lá perto do lago, vem. Muito estranho isso daqui, tá ligado? Muito estranho mesmo. Outra ponte? Qual? Marginal? Aqui da... Aqui vai pro... Carrefour ali, você fala? Será que tem... Tem gente que fica lá, dormindo lá? Sim. Tem. E se ela estiver por lá? Nós passamos de manhã lá, nós coleta material. Aham. E aí nós passamos de uma casa, ela lá dormindo lá. Não sei. Mas não parou pra perguntar, mas tá. Não, beleza. Não, beleza, tranquilo. Desculpa o incômodo aí, tá bom? Não. Desculpa o incômodo aí, qualquer coisa. Pai, vamos lá. Vamos lá. Se acabar vendo ela ou acontecer de, sei lá, ver moreninha, ela tem 16 anos, ela é baixinha. Se o senhor ver ela por aí, você dá um toque pra ela que o namorado dela tá atrás dela. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Mano, isso daqui tá muito estranho, tá ligado? Já não se parece o cara, mano, ele não deve tá mentindo não, tá ligado? E aí a gente acabou acordando ele com o barulho do carro, mano, mas eu não tenho culpa, tá ligado? Se a gente... Tem uns bagulhos de batata do Bob aqui, ó, mano. Batata? Ei, ela gosta desses bagulhos, né? Mas por que que tá no chão tudo isso? Tudo jogado assim. Obrigado. Meu Deus do céu. Ela tava por aqui? Tem um pacote do Mclunch aqui, mano. Quem que vai vir comer Mclunch aqui? Hã? Me diz aí quem que vai vir comer Mclunch aqui, velho. Não faz muito tempo que tá aqui, não. E aí, tá novo, pô, o bagulho? Quem que vai vir comer Mclunch na beira do rio, mano? Lixo. Pai. Tem comida aqui. Reste de comida. Reste de comida. Reste de comida. Reste de comida. Tem um lanche aqui. Eles não iam ser. Não tem cara de quem... Desculpa, mas... Não tem cara de quem pediria lanche. Eles fazeriam alguma coisa mais em conta pra eles. Realmente... Esse bagulho de Big Mac é muito caro, mano. Não tem nenhuma pista, nada dela. Um tênis, alguma coisa. Uma roupa. Sei lá. Pai, olha no rio, pai. A única coisa que tem aqui é lanche, mano. Isso é estranho demais. Tipo, ela pode ter passado por aqui, tá ligado? Comido lanche aqui na beira do rio e... Cargo, porque ela sabe que a gente controla da outra vez aqui, mano. Tá ligado? Ela não é tola. Mas por que que ela tá fazendo isso? Mano, apesar do bagulho... Ele tá muito novo, mas cadê? Essas comidas aqui, mano. Tem batata aqui no bagulho. É uma bunda inquieto, mano. Quanto? É Jesus? O que é isso? Eu não sei. Aragon. Sou nenhuma quem seja. Será que você tá aqui notando alguma coisa? Mano. E aí, viado? Você que conhece mais, melhor ela, mano. Ela não gosta desses bagulho que vem com brinquedinho, mano. Não, ela gosta, viado, mas... Mano, o que que você acha? Levar isso pra prova ou deixar aí, mano? Isso daqui é palhaçada, mano. Isso daqui é um boneco. Nada a ver, pai. A gente precisa de prova que seja dela. Cadê? Não tava cheio de comida aqui no chão? Mano, isso daqui também é recente que tá aqui. Olha, isso daqui já era pra tá tudo podre ou as capivaras iam comer tudo. Isso daqui tá muito estranho, pai. Será que ela passou por aqui? Será que... Ela tá aqui pelas áreas? Mano, é uma situação bem delicada, tá ligado? Eu mesmo, eu... Eu não sei nem o que falar, na verdade. Por conta que... Minha namorada e... Tudo isso é por conta de uma depressão. Tá ligado? Por conta de uma depressão. Eu não sei como lidar com isso. Não sei mesmo. Mas vai dar tudo certo. E agora não? Vamos continuar as buscas pelo barro e não vamos parar, não. Vou dormir enquanto não achar ela. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei.